A Ordem Franciscana, criada no ano de 1209 por São Francisco de Assis e seguida por milhões de pessoas, chegou no Brasil com Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Eram oito frades, tendo como superior Frei Henrique de Coimbra. Na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, os franciscanos chegaram em 1924, um grupo com fortes influências holandesas. Como encontrar em Divinópolis, uma cidade que pudesse vivenciar o teologado, que é o ensinamento da Sagrada Teologia e Filosofia para os estudantes, aqui os franciscanos chegaram e se instalaram. A Ordem se divide em três ramos. A Ordem dos Capuchinhos, dos frades menores e a Ordem Conventual. Havia os franciscanos que queriam viver em pequenos grupos, esparramados pelo mundo, e outros que queriam viver em conventos grandes. Então o Francisco se rebelou contra isso. O bispo queria que ele fosse para o Moisés dos Beneditinos, ele não aceitou. Ele queria estar num mundo, no meio dos pobres, no meio do povo, pregando de cidade em cidade, isso que ele queria com seus companheiros. Então nós vemos que aí já deu a primeira cisão da Ordem. De acordo com a Organização Mundial dos Franciscanos, existem no mundo cerca de 16 mil frades menores, que estão distribuídos em 110 países. Na América Latina, são 3.789, e em Divinópolis, 11 franciscanos fazem parte da categoria formada por frades menores. Dentro dos conventos franciscanos existem os guardiões. Eles são responsáveis em cuidar das pessoas que vivem no convento. Frei Leonardo é um deles. O guardião no convento dos franciscanos, conforme o desejo de São Francisco, deveria ser uma pessoa que zelasse pelos seus frades, pelos seus irmãos, como uma mãe zela pela sua família, pelos seus filhos. Os frades vivem em comunidades e seguem os três votos do Evangelho. Castidade, pobreza e obediência. Já os sacerdotes estão ligados às dioceses e aos bispos. Tendo como princípio a vida em fraternidade. Mesmo com o grande contato com os bispos, São Francisco não se considerava um sacerdote. E é na biblioteca do convento em Divinópolis que os frades guardam o maior segredo, o conhecimento. O local possui cerca de 46 mil livros. O acesso é livre para toda a comunidade e possui 1.200 usuários inscritos. Esta biblioteca aqui, ela veio com a finalidade de servir aos frades que vinham fazer a última fase dos seus estudos aqui. O símbolo que lembra os franciscanos é o chamado tal, uma espécie de cruz presente em cordões, broches e paredes. Para os frades, o acessório antigo e misterioso recorda o tempo e a eternidade. O tal é um símbolo que Francisco de Assis, em sua vida, escolhe porque ele é bíblico. Então, significa os escolhidos, como está na Bíblia, os escolhidos carregarão o tal na testa. Francisco pega esse símbolo para dizer, eu vivo segundo o desejo de Deus. A Biblioteca Municipal de Divinópolis criou uma exposição para comemorar os 800 anos de existência da Ordem Franciscana. O objetivo foi mostrar a trajetória de vida dos frades menores na cidade. A Biblioteca Municipal de Divinópolis 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 A Biblioteca Municipal de Divinópolis